Olá, bem-vindo a mais uma previsão do Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais para a sua semana. Hoje a minha intenção é todo domingo estar aqui te ajudando a levar uma semana incrível dia após dia tirando uma carta de mensagem e uma carta de ação para cada um dos dias da semana. Para que eu estou fazendo isso? Podia não estar fazendo nada, porque eu quero te ajudar. Porque eu sei o quanto que é bom a gente sair na frente tendo noção do que o universo, a energia, os astros estão pedindo para nós em cada momento da nossa vida. Porque quando a gente sabe o que eles estão pedindo para a gente e a gente começa a alinhar a nossa vida a esse foco, a esse propósito, obstáculos como brigas, discussões, perda de dinheiro, acidente e outras coisas deixam de ser necessárias. E é para isso que eu estou aqui, então para te ajudar. E eu queria saber, você já assinou meu canal? Não? Então assina, ativa a sinetinha que está aqui embaixo, porque afinal de contas é ela que vai garantir que quando eu entrar aqui ao vivo com informações novas, conhecimento novo, você não fique de lado e esteja sempre por dentro das novidades que eu vou trazer para você, tá bom? Então vamos lá! Estou aqui com as cartas dessa semana, vamos agora embaralhar elas bem direitinho. E vamos ver o que será que vai vir de mensagem, de orientação para todos os dias da semana para você. Então vamos lá! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos lá! Vamos tirar agora as cartas das ações, porque afinal de contas só mensagem por mensagem não é o suficiente. Você tem que saber o que você precisa fazer em relação a isso naquele dia. Então, tirada aqui, vamos lá! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Feito! Agora sim, vamos lá! Qual é a mensagem dessa semana para você? Nessa segunda-feira, quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertados. Sinais são enviados para oportunizar a retomada do nosso caminho. Presta atenção! Meu amigo, minha amiga, se você está assistindo esse vídeo agora e escutou essa mensagem, é porque por algum motivo você está se desviando. Mas calma, você não é desamparado. O universo está mandando sinais para você. E a pergunta que eu faço é você estar atento a esses sinais? Você está percebendo aonde que eles estão? Não, nem sabia? Tudo bem, não é culpa tua. A maioria de nós nem sabia que existiam sinais. Acho que é coincidência. Não, não existe coincidência. Deus não joga dados. Então, você saber disso faz com que você agora, nessa segunda-feira, comece a ficar antenado no orar e vigiar, observando o que está acontecendo ao seu redor. E, de repente, pode ser que você esteja se desviando do propósito por não, ou se perdoar ou perdoar alguém, para conseguir se libertar e seguir em frente. Então, fica aqui a dica para você refletir sobre esse tema nessa segunda-feira. Terça-feira. Opa, caiu aqui. Deixa eu pegar minhas cartas. Terça-feira, qual é a mensagem que saiu para você? Aliás, para você não, não é para todos nós. A verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado define o aprendizado baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. Em outras palavras, quando você decide fingir que não está vendo uma coisa que precisa ser feita, você está pedindo para que o universo te encurrale, que ele traga para ti todo tipo de nhaca, aquelas pessoas malas, porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Essa é a questão. Então, entenda sim que você precisa aceitar isso para poder dar o próximo passo e subir esse próximo degrauzinho, que nem eu estou aqui mostrando essa escada que não é à toa. Então, sobe degrau por degrau. E para te subir esse degrau, você tem que aceitar que precisa subir e você tem que dar esse passo para ir para o próximo degrau. E quando for subir nesse degrau, o próximo, você vai encontrar novos desafios com novas pessoas que você vai precisar ter que equilibrar, identificar os teus aprendizados para seguir em frente. E aí, que nessa terça-feira, então, está sendo pedido para você fazer isso e mudar. Ficar igual, continuar sendo a mesma pessoa, não vai dar para ser, não. Você vai ter que fazer diferente. Topa? Agora é contigo. Quarta-feira. Qual é a mensagem de quarta-feira, Lini? Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, dificilmente a gente não consegue. Você já conheceu alguém que, quando obstinadamente botou uma coisa na cabeça e disse que ia fazer e custasse o que custasse? Ela não conseguiu? Duvido. Consegue sim. Porque quando nós, qualquer ser humano, bota o pé no chão e finca o pé no chão, dizendo, chegou, isso é meu e eu vou pegar o que é meu, ninguém mais tira isso. Então, nessa quarta-feira, está sendo pedido para que você olhe para a tua vida e veja o quanto você também se deixou de lado. Porque a tua primeira missão é você com você mesmo. Para depois você se harmonizar com as pessoas que você tem algum conflito, para então ser um bom exemplo para as demais. Então, não perde esse foco. E isso vai levar você a se desacomodar. Sim, vai ser importante você se desacomodar. Vai ser importante você fazer diferente. Já começou a semana pedindo para perdoar, ontem para mudar e hoje para desacomodar. Está esperando o quê? Que o universo venha e sacuda você com coisas não muito bacanas, como um acidente, como uma demissão, ou alguém que você ama for diagnosticado com alguma coisa que não é legal? Não precisa, né? Agora é contigo. E vamos para quinta-feira. Qual é a mensagem de quinta-feira? Essa é uma das cartas que tem uma das mensagens mais poderosas de todas. Porque se aqui dentro anda-se passando coisas negativas, coisas ruins, aqui faz gerar nascer emoções que se transformam em atitudes. Portanto, o que anda-se passando dentro dessa sua caixola? Dentro da sua mente? São coisas positivas ou não? São coisas bacanas ou não? Porque é exatamente em cima disso que você vai mandar um sinal para o universo que vai te responder mandando mais daquilo. Então, se você está vibrando em coisas negativas, pensando em coisas negativas, reclamando de coisas negativas, vendo seu programa negativo, a tua energia está manhaca. Tua mente vai estar também. Você vai atrair, então, o que? Coisas boas? Não. O oposto. Coisas negativas. Então, cultiva bons pensamentos. Vai olhar filme de comédia. Vai procurar piada. Qualquer coisa que eleve a tua vibração. Que consiga te ajudar a equilibrar os teus sentimentos e as tuas emoções, que é o que precisa ser feito nesse dia. Agora é contigo. Vamos à sexta-feira. Qual é a mensagem de sexta-feira, Lini? Busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Não há nada que não seja possível de se melhorar. Começar pela sua rotina. Hoje é sexta-feira. Aí começa a se afogar na bebida. É dia de churrasco. Isso está te fazendo bem ou mal? Sexta-feira virou uma fuga para a tua vida? Então, sim. Muito provavelmente é a hora de você olhar e rever esses teus hábitos. Começar a trazer uma vida mais saudável para o final de semana também. E não a famosa dieta que começa na segunda-feira e mete o pé na jaca no final de semana todo. O que é isso? Estilo de vida. Você tem que trabalhar essa sua consciência. Então, busque ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento, fazendo escolhas mais conscientes. O que te ajuda e o que te atrapalha, o que te impede, o que te leva mais além. Comece a se afastar daquilo que está te impedindo. Para que você consiga realmente, sim, separar o que é seu do que é dos outros. E uma atitude importantíssima vai ser ser tolerante. Tolerante com as pessoas que, de repente, vão querer te levar para continuar vivendo uma vida de vícios, de maus hábitos, ou cultivar esse teu comportamento que não seja legal. Ou você acabar metendo o pé na jaca junto com eles. Então, é uma decisão que você precisa tomar nesse dia. Tá bom? Agora é contigo. Sábado. Qual é a mensagem desse sábado? E aquele moço que passou lá atrás é o Bruno Gimenez, o meu marido, não é o espírito. Vamos lá. Nesse sábado, qual é a mensagem que saiu para você? A cada um é dado o poder da mudança. Olha que a coisa tá feia pedindo para mudar. Mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar partir no chamado de dentro para fora e não o contrário. Tudo que tá ao nosso redor vem para nos sacudir, para nos lembrar que a gente precisa olhar para dentro. Que o caminho da ascensão está em também silenciar. E quando você silencia, você tem a plena capacidade de se escutar e ver o que você quer no meio disso tudo que você tá vivendo. Porque a gente tá no meio de um monte de atropelo, um monte de situação complicada, ouvindo todo mundo menos a si próprio. E nesse sábado tá sendo pedido isso para você. Então, que tal se doar a si próprio, doar a si mesmo esse momento, esse dia para repensar a sua vida. Dá um oizinho aqui, Bruno, depois de tudo passar. Querido. E vamos ao domingo. Qual será a mensagem de saída nesse domingo? Ele tá vindo no seu charme, na sua sensualidade de um leonino. Dá um oi aqui. Você tá com vergonha? Leonino com vergonha é meio estranho, né? Mas vamos lá. Mensagem para este domingo. O chamado é ouvido por quem está aberto à evolução. Olha o que foi falado ontem no sábado. A mensagem de sábado, gente. Aceitar ele é fundamental para quem quer aprender pelo amor. E é hora de agir. Não dá mais para ficar esperando. Não dá mesmo. E a pergunta é, você quer se tornar uma pessoa melhor? Porque se você quiser se tornar uma pessoa melhor, a vida tá te trazendo muitas oportunidades. Né, Bruno? Pode vir aqui e dar oi, Bruno. Oi, gente. Tudo bem? Oi. Querido. Então, essas oportunidades que a vida tá te trazendo, elas podem ser agarradas por você e feitas de um limão, uma bela de uma limonada, daqui a pouco até uma alquimia, uma laranjada. Isso depende muito mais da sua escolha, da sua decisão, de qualquer outra coisa. Então, se você quer crescer e você quer evoluir, o universo vai mandar para você tudo o que você precisa para isso. E estar aberto para perceber isso ajuda muito, facilita muito. Então, fica atento porque essa semana eu tô pedindo para ser perdoado, ou perdoar ou se perdoar, para você mudar, desacomodar, equilibrar as suas emoções, ser tolerante, doar-se ou se doar, saber receber e doar, agir, mergulhar dentro do seu mundo, prestando atenção no que tá acontecendo ao seu redor e o que isso quer dizer para ti. Ficou alerta, agora é contigo, a decisão, ela é sua. Beijo enorme no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!